Olá, boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, que vocês fiquem até o final e fazer um convite a você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, são mais de 400 vídeos esperando por vocês. O que eu vou estar fazendo aqui agora é uma demonstração de bico. Pessoal, esse bico aqui é o 2A da Mago, vou fazer algumas demonstrações, possibilidades que a gente está fazendo com esse bico. Vamos lá, é um vídeo curtinho, especialmente para vocês. Olha aqui, a cor que eu vou utilizar aqui é lilás da Iceberg, pessoal, então vamos lá. São algumas dicas para vocês do que pode ser feito, tá? Então aqui a gente pode estar fazendo, olha, ele é pequenininho, a gente pode fazer um torcidinho, a gente pode fazer a trança da Frozen, às vezes a gente tem uma imagem um pouquinho menor, então a gente pode estar fazendo a trança, tá? Você está pegando, vamos virar assim, isso. A gente pode fazer conchas com ele também, sobe, desce, puxa, sobe, desce, puxa, sobe, desce, puxa, sobe, desce, puxa. Tá? Fazer em S na nossa lateral. Olha aqui, podemos fazer o Ezinho também, ó. Tá? Deixa eu levar aqui a pontinha dele. Podemos fazer um Rosetas também, pessoal. Ó, são Rosetas pequenas. E não podemos esquecer também das pitangas. Olha, pessoal, essas aqui são algumas das possibilidades que podemos fazer com o bico 2A. Espero que vocês tenham curtido, gostado, deixado seu like. Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau, tchau!